Me diga aí o que é que vocês me pedem que eu não faço, vá, me diga aí. Pediram a maquiagem em tons de roxo naquele dia, eu não tinha gravado essa maquiagem, eu tava fazendo meio que experimentando, mas vocês gostaram tanto que eu refiz a maquiagem pra mostrar aqui pra vocês como fazer este olho em tons de roxo e lilás e fazer com que ele funcione o nosso tom de pele e fique de uma maneira discreta e elegante. Então, se você gosta desse estilo de maquiagem, vem comigo! Então, vamos lá começar esse olho. Eu vou começar com essa sombra aqui do meio, ela chama Texture, é da MAC e ela é uma sombra que não é opaca, ela é aveludada, sabe? Ela tem um brilho muitíssimo discreto. E eu tenho usado essa sombra como base do meu esfumado, é estranho, sim, não é opaca, mas eu uso como base do esfumado, o brilho não aparece e ela facilita muito esfumar as outras sombras, sabe? Então, eu tô começando com ela e aí venho com o pincel. Eu tô usando o pincel da Vult número 15 de esfumado. E vou aplicando aqui com a mão bem leve, começando do canto externo. Com a mão muitíssimo leve, minha pálpebra eu preparei só passando o corretivo e depois pó pra deixar a pálpebra bem sequinha pra receber as sombras, pra facilitar bem esse esfumado. E depois, com a mão ainda mais leve, eu começo a esfumar essa sombra um pouco pra cima. Ela vai ser minha transição de cores, de toda a maquiagem dos olhos pra o meu tom de pele. Tá vendo que ela não fica brilhosa nem estranha pra fazer um esfumado? Ó, ela não brilha, ela parece uma sombra opaca e ela facilita muito esfumar as outras sombras. Então, eu tô começando com ela quando eu quero esse efeito, assim. Que a maquiagem tenha um fundo mais quente também, porque ela também tem esse tom bem bonito. E agora, com uma sombra bem chocolate, o nome dessa é Sweet Chocolate, se não me engano, da MAC. Mas eu vou deixar tudo aqui na legendinha, tá, gente? Aí eu venho com o pincel de esfumar um pouquinho menor. Esse daqui é da Dye Makeup, número 135. E vou escurecer esse esfumado aqui mais perto do meu côncavo. Vou acrescentando a sombra com batidinhas. Eu vou esfumando essa cor pelo côncavo, mas sem passar da sombra que eu já depositei. Pra que ela marque um pouquinho mais o meu côncavo. Mas que a transição de cores da minha pele pras sombras seja feita pela sombra anterior. Tá vendo que já deu uma diferença pro outro? E aí eu vou vir com o pincel limpo. Esse daqui é da Dye Makeup, também número 140. Ele é um pincel maiorzão, sabe? E vou aqui esfumando o encontro dessas duas sombras. Pra que tudo fique bem esfumadão. Bem maravilhoso. Aquele negócio esfumado fino que a gente gosta. Agora eu venho com o terceiro tom de marrom. Eu vou usar esse daqui, que é o Expresso, também da MAC. E um pincel, assim, mais chatinho. Um pincel de depositário. Esse aqui é do Boticário. Eu vou pegar um pouquinho dessa sombra, que é um marrom mais frio, mais escuro. E depositar aqui no cantinho externo. Só pra finalizar esse draminha. Na minha base marrom. E começar a acrescentar as cores. O jeito de usar cor na maquiagem que é mais seguro. Digamos assim, né? Que, enfim, não vai dar erro. É fazer uma base marrom pra make. Não fique achando que assim você está usando. Você está indo na segurança. Mas essa base garante que, mesmo usando cores, o resultado final seja chique, seja harmonioso, sabe? Pelo menos eu acho assim. E vou esfumar essa sombra com a outra. E eu vou aproveitar esse momento que estou usando aqui a sombra expresso. E vou vir com essa sombra aqui já fazer um esfumado abaixo dos olhos. Depositando com batidinhas bem leves. Base do esfumado pronta. Agora eu vou acrescentar cor nessa maquiagem. Antes disso, eu vou usar esse primer aqui da MAC. Pra potencializar o tom da minha sombra. Ops! E eu vou acrescentar o primer só aqui. No canto interno dos meus olhos. Dando batidinhas. Estou preparando aqui um espacinho pra entrar a minha sombra. E a sombra que eu vou usar é essa daqui. Essa roxinha desse trio da Mary Kay. E venho aqui, ó. E acrescento a sombra. Eu estou usando um pincel mais gordinho. Porque eu não gosto daquele efeito cut crease. Que fica uma separação muito... É... Muito forte, né? Aqui da sombra e tal. Eu gosto que se misture. Então eu estou usando um pincel já maiorzinho. E conforme vai encontrando as sombras, eu vou dando uma leveza na mão aqui. Pra já fazer um degradê entre... No encontro dessas sombras. Mas não tem segredo. E volto com o pincel de esfumar. Pra esfumar o encontro dessas sombras aqui. Pra que nada fique muito marcado. Eu gosto de tudo esfumaral. E agora pra dar acabamento nesse olho. Eu vou vir com o lápis preto. Eu estou usando esse da MAC. É da linha Pro Longo Air. Pra durar bastante. E eu vou fazer um risquinho bem fininho. Não vou chegar até o canto interno. Com esse risco. Como eu sei que este lápis seca muito rápido. Eu já vou esfumar esse risco aqui em cima. Isso é só pra definir um pouco mais meus cílios. Pra dar um acabamento pra maquiagem. Mas não quero que fique muito escuro. Vou fazer mais um tracinho aqui fora. Não quero que fique delineado, gatinho nem nada. Só um puxadinho preto. Pra alongar um pouco o meu olho. É isso aí. Eu vou fazer o mesmo na parte de baixo. Venho com o lápis preto bem rente aos cílios inferiores. Vou passar o lápis na linha d'água também. Passa por cima também, ó. Esfuma. Eu até achei que o preto ficou aparecido demais. E aí eu vim com um pouquinho mais, ó. De sombra lilás. Batendo por cima do preto. Pra dar esse efeito. E o olho tá quase pronto. Falta só iluminar o canto interno. E eu queria uma coisa diferente pra iluminar o canto interno. E eu pensei nessa sombra aqui azul. E eu acho que foi ela que deu chance na maquiagem. Essa sombra é a Royal Purple. Da Mary Kay. Eu tô passando um pouquinho mais do fixador de sombras aqui. Da MAC. Tá caindo tudo. Socorro. Aqui no cantinho interno. Antes de passar essa sombra. Pra ela ficar bem intensa. Ela é bem metálica, sabe? E aí fica um iluminado diferente no olho. Porque é um iluminado que não é com a sombra clara. É com a sombra azul. E é o chance todo dessa maquiagem. Aí aqui vai misturando um pouquinho com a outra de dentro. E aí, gente, vou pegar um outro pincel aqui. Pra esfumar essa iluminação. E agora é só passar máscara de cílios. Vou usar a Lash Sensational de Maybelline. Passar camadas infinitas, né, amores? E aí, o que achou desse make? Fácil de fazer esse olho, né? Tem toda essa história com o esfumado. Mas eu acho que realmente faz toda a diferença. Abusar dos tons de marrom. E colocar essa cor de uma maneira elegante e charmosa na maquiagem. Eu tô gostando de coisas assim com um pouco mais de cor. Umas maquiagens mais fora da caixinha, né? Fora do super neutro. Fora do que tá certo, que vai dar certo. E eu vou trazer umas maquiagens assim diferentes. E eu acho que o nome da tag vai ser Make Fora da Caixinha. Ou Pacheca Fora da Caixinha. Vamos ver. Um super beijo e até a próxima. Tchau!